youtuber, dá-lhe João o que tem de bom na BR-101 já vou até o prazer é nóis aqui ó, periferia colheita favela é nóis 100% é isso aí brother nós trabalha, nós trabalha nós colhe irmão e aí chureque então meu irmão a gente tá aqui fazendo uma live ao vivo aqui ó, na cimenteira, girimum cadê o baiano? oi então, e tu, tá beleza aí? é isso aí oi, cadê o nalho? o nalho tá dormindo ainda e aí? então tá colhendo muita, o que? colhendo muita batata? mãe, mãe que tá colhendo batata, tá vai comer agora um girimum rapaz então oi? beleza, falou vou passar aqui pra galera aqui dá aí ó ei olha quem tá aqui João João doido da bataria chureque, chureque, chureque não sabe quem é chureque? fala aí, fala aí, bota aí pra galera falar aí vamos fazer ela vai aí, bora tá filmando isso aqui vai pro youtube baiano tirei agora aqui da roça aqui ó BR-101 aqui ó dá uma olhada aí ó olha aí, o que é ser trecheiro isso é ser trecheiro comer as coisas arrancadas agora foi colhida agora a galerinha do youtube abre aí abre aí, abre aí abre aí, abre aí vamos ver aí vamos ver tá, eu sei abrir vamos fazer ela de que tipo? deixa, deixa aperitivo filma aí, filma aí deixa o companheiro abrir aí eu meto a faixa vai, abre lá então, abre, abre visita a Sagrada eu meto olha eita, tá molinha essa é manteiguinha a bicha tá boa tá madura isso aqui é o produtor realmente é ele então detete é você que tinha que abrir é é trecheiro e é nóis vai sentir o chapa aqui ó os mais chegados do Brasil a metade vai levar pra casa dele a metade não leve, leve, leve leve, leve ele não vai comer isso tudinho não, pô vai comer isso aqui tudinho olha olha pega a semente leva ela leva, leva leva aquele ali não, mesmo não sei levando aquele mas isso aqui é seu eu quero não, vai oxe, eu vou levar eu vou levar eu vou levar eu vou levar Zói tá indo no que trazer não, mas eu vou levar leve, leve, leve leve, leve leve, doido pra comer esse bolo no feijão vai, leve vai, tá caro gira o mundo, vai uhu vai tomar no cú uhu visar lá João, será que tu vai levar pra ele mesmo? é isso? é? não, João, ele leva pra ele tá ligado, né? ele passa o uísse e não quer tanto não quer casa tem, pô minha mãe ei leva ela, ó leva ela não, essa aí a gente não tá no feijão casa meu pai tem meu pai traz do interior, pô aquela ali, ó leva, pô leva, leva pra botar no feijão é essa aqui meu irmão olha ei essa tá madura essa aqui, ó foi acolhido também essa semana essa aqui, ó ei, motô é não leve, leve ei olha foi põe ela aqui põe ela aqui põe ela aqui põe ela aqui foi acolhido essa semana põe ela aqui esse tá maduro tá 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 madurão ei, motô esse aqui, ó foi acolhido essa semana também, ó esse aqui, ó essa foi acolhida aonde? essa é semana mas na onde? no roçado meu pai tem um sítio é isso aí, galerinha a gente aqui arrepia, boy o fogo que você fez ali vai fazer o que ali? vai, vai cozinhar, né, brother? então, vai logo correr atrás quem vai cozinhar o isso?